Não me queres dar acesso ao comando para tirares os blocos do chão? Da pedra e isto? Quase! 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 Tua sorte é que eu não tinha dor de suficiente! Como estão a fazer aqui? Nada! Estão-me a tentar enterrar vivo! Oficialmente do server já estamos aqui há muito tempo sem fazer nada aqui. Espera aí, eu só vou buscar o meu disco rígido e não tenho espaço para gravar no computador. Azar! Tiveis que bem daqui? Toma! Toma lá! Mãe! Traz-me tudo isso! Eu também vou fazer a introdução que o vosso seja mute porque senão vai estar todo o pessoal a fazer a introdução ao mesmo tempo. Não, eu não vou fazer a introdução de nenhum jeito. O que é isto? Apareceu aqui. Espera aí, vou! Isto é sério? É a introdução, eu faço a introdução depois e claro, isto é só mesmo para arrancar. É o arrancar, e aí estamos todos. Gosto! Sim! Bem, então vamos arrancar só aqui a primeira temporada de Fusion Crafts. O nome que era para ser provisório e acabou de ficar até ao fim dos dias e há de ficar, parece na mí. Pá, está cá, não está muita gente, quer dizer, ainda faltam aí uns quantos, mas juntar o pessoal todo é difícil, muito complicado. Um, dois, três, quatro. Sim, só para coordenar isso. Já estamos aqui uns quantos. Ok, voltei. E pronto. Olha, o Dini parece sempre a mesma coisa. Pá, não há muito mais a dizer, é começar aí a jogar, tentar arranjar maneira de não fazer, criarem muito legno que não serve. Não fales comigo. Eu nunca faço isso. Para o Necras, por exemplo, é fácil, porque ele joga Vanilla em servidores com mods. A Vanilla em servidores com mods. É. O Necras aqui há três semanas, mas à base dele ainda tem tudo, é quase o Vanilla. A Vanilla Redstone. Não, qual é que é? Ainda tem uma furnace e tem uma crafting table. É preciso mais. E há Redstone. E pronto, vamos ver se isto então corre bem e podem começar. Já sabem, esta Village não é para roubar nada, para quem está. Eu acho que sim também. Pronto. Ok. Já tinha um frappes. Por isso, Mike, devolve a areia que eu pus ali do buraco. Eu já estive a pôr aqui direitinho a areia, pá. Isto não se rouba aqui materiais. Não há Griffin, pá. Já tenho uma esmeralva. Se virem a relva muito verdinha, avisem o Necras. Ok. Ok. interessar. O que acontece.. É um prazer. Não há Griffin. Tudo dá, não há Rider. Não há Griffin. Não há Lecto. No há Griffin. Não há Griffin. Não há Griffin. Não há Griffin. Não há Griffin. Agora, pessoal... Já se devem ter apercebido. Este é o primeiro episódio de Fusion Craft Este é um servidor português de mods Juntamos aí muita malta de Spathcraft Com malta que jogava no... Eu não sei como é que se chamava o servidor Lamento, não sei mesmo Mas era o servidor em que estava a jogar o Rejag Muita malta fixe Pessoal, tudo Tugan Que joga com mods Nós começamos alguns ali atrás Isto é tudo novo para mim Nunca vi tantas flores no Minecraft Vamos tentar fazer a base todos relativamente perto uns dos outros Para haver alguma interação Que é fixe Olha abelhas Eu quero começar com as abelhas Pois é Se estiver a ver isto já vai começar a roer-se todo Porque eu vou começar a agamar Há coisas estranhíssimas Isto é muito escuro, não gosto Mas espera aí, tenho a ver o que isto é Olha, cocos Dá para comer cocos E dá para comer cocos, que maravilha Pronto, acabei... Pronto, e arrotei Mas isto é tudo novo Está ali uma bruxa Eu não vou ter cobruxa É uma opção Pronto, que eu acho Ai, um Creeper Foge já do Creeper Ok, o Creeper deve estar a vir atrás de mim Por acaso não veio Pá Basicamente Eu tenho andado um pouco off Tenho jogado um bocadinho de Vanilla Também tenho jogado o Captive Minecraft Tensão de terminar o Captive Minecraft O Vanilla Vai sempre ir jogando aos poucos Não quero fazer uma coisa muito intensa Como faço com mods Mas até porque a nível de conteúdo é um pouco diferente É muito mais construção Ou seja, eu tenho que estar inspirado Gosto de fazer com mais calma Mas aqui sim Vou voltar a ter uma série Mais regular Como vocês já se habituaram E acho que Acho que vai ser uma cena fixe É malta porreira Depois vou ir linkar aí os canais do resto do pessoal Que está aqui no server Recomendo que vejam os vídeos deles Até porque Vai valer a pena de certeza absoluta Já a pessoa vai apanhar madeira Eu ainda não apanhei madeira nenhuma Mas eu hei de apanhar Estou a gostar aqui deste mapa Este mapa é fixe E agora o que vou fazer vai ser Explorar um pouco o mapa Arranjar num sítio para ficar E já vos mostro por onde é que vou ficar E depois ainda não sei muito bem Como é que vou começar a construir O que é que vou começar a fazer Mas é de lá chegar Não deve faltar muito para começar a construir coisas Por isso, pessoal Espero que curtam a nova série Vejam os vídeos do resto da malta Porque vale a pena Espero que curtam tanto ver Os vídeos da nova série Como eu vou curtir Com certeza absoluta a fazê-los Vai ser divertido isto Até já Abriu! Abriu! O homem vai pôr a t-shirt sobre a cabeça E correr à boca Depois dessa festa E depois dessa festa Eu tenho medo de perguntar O que é que abriu? Prima estava a gravar, né? Mas eu gravei deixa estar Não seja por isso que eu gravei Estas primeiras horas eu vou Estas primeiras horas eu vou gravar todas Porque isto vai ter destes momentos Eu gravo Só faltava ouvir o rejaga E pá, também quero isso Vê? Também, olha Tchau, tchau, tchau Isto é de noite? Olá! Não, não sei Essa aldeia que está aí Não é para destruir Uou! Esqueletos, aranhas Tanto tudo Mas posso tirar a comida daqui e replantar Um zombé Não vais atacar depois, não é? Não podes atirar, por exemplo Os smelters Eu estou batendo os mobs Mas eles nunca mais morrem A única coisa que podes tirar Já o pessoal gamou Por isso Exato Não, eu posso usar a comida e replantar Au! É diamante, tu não me podes atacar Odred Au! Sai daqui, sai daqui Qual é aquela parte que as aranhas não atacam de dia Que tu ainda não ouviste? Ui, zinco! Nunca tinha visto zinco Para que é que serve zinco? Tu é aquilo que se faz nos telhados das casas Normalmente Sim, isso eu sou, Itabai Mas não era desse que É do Fastbeard e do Blue Power Ok Eu queria ir ali para a frente Mas estou a ver que é impossível Estão tipo 30 mil creepers Mais um skeleton Não sejas assim Eles só querem um pouquinho de amor Só querem um abraço Os creepers só querem um abraço Já viste tu o que é que é também se não tivesses braços? É maldade, pá Por acaso É maldade, não é? Depois explodias Depois chegavas à frente Explodias Explodias de raiva Claro Eles explodem de raiva Eles chegam ao pé de uma pessoa Au, é ti, André Vocês estão à parça de onde? O gajo assusta-se E por isso é que... Eu estou a ser snipado Completamente por... Olha, Iron Snipado Isso, explode lá com os teus irmãos Explode Obrigado Violência, explode com os teus irmãos Tiraram-me tudo Quer dizer... Fogo Olha, vou conseguir um disco agora Não, não, não Mandou-te, mandou-te ao esqueleto Eu nunca consegui Em qualquer jogo de Minecraft Excepto ando no Captive Minecraft Que um esqueleto Mandasse abaixo um creeper Não, não, não Consegui Olha o gajo aqui Olha o gajo aqui Dispara, dispara, dispara Ih, sem cheio Ah, caraças, que naiva Porquê que eu tenho a impressão Que vai aparecer um creeper atrás de mim Não tarda muito É o quê? Ui, outro creeper Caraças, isto está minado Ora bem Onde é que está a minha comidinha? Já está fixe Comidinha Ah, isto é fixe Porque a barra de hangar Mostra o nível de satisfação com que estás Isso é a mesma coisa do crash landing Pois é possível É complicado, mal, caraças E atenção que aqui Tu não podes comer tipo Trinta vezes a mesma comida Não sei se tu sabes Já li algumas Alguns Destes stories Acho que para Para, por exemplo Imagina, tu comes um pão Acho que são seis vezes Não me engano E ele passa para o 80% E depois Se comeres mais uma vez Passa para 60% Já Já que isso aqui em casa Não funcionava Se tiver que comer aqui Arroz durante um mês Come arroz durante um mês Vestes comer pizza durante um mês Come arroz durante um mês É, é mesmo assim Ui, o que é isto? Repulsion Plant Seeds? Já, isso é do Pneumaticraft É Pneumaticraft Usei só coisas novas Que eu nunca tinha visto Já vi isso Eu disse para não ligar-se tanto de vanila Por acaso já usei Ah pá, eu não me arrependo de nada Porque neste momento O efeito de surpresa é espetacular Ui, está aqui uma casa abandonada No meio do bosque? Não, eu acho que isso é mesmo assim Oh, isso é meu É É o World Legends Ah, ok Não é que eu fiz uma casa no meio do bosque No meio do matrosso Já chega aqui Tenho uma cama dentro de casa Fico lixado contigo Ok, estou a gostar deste spot Estou onde? Eu estou Temperance Rainforest Estas árvores aqui são gigantes Há muito tempo que já não vinha aqui Desde a última vez que eu joguei E que encontrei um bioma destes Foi no 147 No FTB Ultimite acho eu Foi a última vez que eu encontrei Ah, forge, forge, forge Aquela planta Dá-me poison Forge, forge, forge Morre, morre, morre Morre, morre, morre Duas, não Foge, foge muito depressa Não, baza Isto está um pago aqui, pá Baza, baza Não sei, mas é bastante mal Oh pá, decidi Encontrei uma Antes fosse Antes fosse Já tinha morrido Já tinha acabado com a angústia Já, provavelmente já Explodia quatro vezes E eu ia logo vê-la Bom, mas eu queria ir ali Estava um baú cheio de cenas fixe Olha, vem, pede Dito, lógico E está a ficar muito Só para tirar esta madeira Olha Isto tem Morpheus Já Não sei o que é que te responde É, dorme metade do pessoal Essa é essa? Metade? Eu não tenho cama É que eu já tenho uma cama, por exemplo Eu também tenho cama Depois eu comecei Mas tem Morpheus ou não? Pá, não sei Será que tem? Pá, não sei Não sei Será que tem? Tem Tem Está na cabine Que maravilha Calma Calma Tu também mudaste o Ei, ei, ei Qualquer coisa Aquilo que diz Para bom dia Flores do dia Certo? Uma cena assim? Não, não Flores do dia Não Como tu tinhas lá no teu hardpack Não, não Isso é bom dia fofuchos Oh, isso Bom dia Estou cá acordado Seus fofuchos Dizia-me a cena assim Ora bem Ele lá naquela grande Eu não tenho cama Eu não tenho cama Eu também não tenho cama Eu posso fazer logout Também eu Ok, pessoal Eu comecei a minar E encontrei um dropper Assim, do nada Com um factorization Com um factorization manual Já? Já Que maravilha Isto supostamente Já tens iron Apanhei um dropper Encontrei um dropper No meio de estar a minar Agora Que tinha lá dentro Mas isso é no meio da pedra? Sim, sim, sim A cavar aleatoriamente Num buraco Estava a fazer um hidey-low Ah, isso é normal É, nunca tinha É assim que o manual Do factorization aparece Mas precisas ter o iron primeiro Ah, mas eu já tenho o iron Pronto Porra Que maravilha Eu também já tenho iron Eu tenho 48 iron É sim Eu gosto disso Não, tens de ter o achievement Do iron mesmo Ah, ok Qual é o seu achievement do iron? É, vais aos achievements Acho que primeiro Tens de fazer uma fornalha Ui, que categoria Tens de fazer uma hot drop Que é a construct A fornance E depois tens de fazer Esse meldo de um iron lá Que é o que eu vou fazer agora E tipo, posso apanhar o drop Para isto ser para alguma coisa Ou... O drop Para ter alguma utilidade Sim, nem que seja Para encher o inventário Do Dnip Exatamente Já está cheio Esquece Já, bem tarde Começou a ficar imenso nevoeiro Só se for por ti Tens de limpar o ecrã É, chama-lhe limpar o ecrã Chama Bom, está uma nevoeirada aqui Qualquermente vou ser atacado por monstro Já estou mesmo a ver Olha, vocês choraram muito Para eu dizer que não se pode usar Bombas no Nether, ou não? Já Já ouvimos A sério? Pois, pois Escrevei-te um chat Acho muito bem Não, não Eu não estou a dizer que se viram Estou a dizer que se choraram muito Ah, ah Eu não, eu não estou a falar É que senão isto é É que 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 tipo Somos boas Daqui a bocado não há lava lá Um gajo Sim, um gajo Pela primeira vez E é o Nether Então usas lava de generators Pois, mas era a primeira vez Que eu ia ao Nether E tinha que levar tochas Era uma aventura interessante Estou a fazer o quê? Estou a fazer tochas Para que é bom ao Nether? Estás a ver Tipo Ender Thermic Pump Toda a gente tem que usar isto Assim Transforma a lava em Em pedra Não consegues usar lá Que eu desliguei Ui Só para chegares atrasado Aqui ao segundo Opa, o que é que se está aqui a passar? Isto está-se a passar completamente Lockleg não Opa, mais complicado do que isso Porque basicamente desapareceram-me Não é grave É, 11 de TPS Agora chega aqui o teu Brising Passa para 1 O que é que desapareceu? Fiz tochas Estava a pôr as tochas E de repente as tochas Desapareceram-me da mão O problema não é isso É que eu tenho um zombiardeiro ao meu lado Eu acho que também está exageradamente com o TPS Já devia ter realizado Não sei pessoal, não anda de um lado para o outro Acho eu Eu andei Eu ando aqui um bocadinho de um lado para o outro Mas eu sou eu Acho eu Então pronto É só tu Mete-nos Pronto Eu vou ficar parado Logo Eu vou ficar aqui 5 minutos à AFK O pessoal no início No início vai sempre explorar tudo Eu sou o único que logo num buraco Depois quando vou ver as Villages Estou-te contente E os Chesses Está tudo já Tudo colhido Já não há nada Está tudo piado já Está tudo destruição A Villages a arder Os Villages a correr A cabeça de zombi espetados É como se fosse da Nila Ou João não vais dizer que o Spice Off Live é muito difícil É um gajo que diz O Villages Knows é OP E depois vem dizer Pode ser Eu continuo dizer que o Villages Knows é OP E deviam tirar Eu não sei sequer o que é o Villages Knows Por isso deixa estar Homem Podes plantar Villages Da forma que tu meias Podes plantar Villagers Sim Pode E há plantas no nariz Não sabias Podes plantar Podes plantar o nariz Se lhes com uma cheer Ao pé do Villager Tiras o teu nariz Eu pensei que tivessem que eu matar o nariz Não Se matares não dá Tem que ser com uma cheer Uma cheer E cresce outra vez o nariz Ou ficam sem nariz Cresce passado bem da tempo Ou então se lhes uma maçã Não sei o que Também cresce WTF Eu começo a ver Uma cena à vida Sorry Olha uma Beehive Elas são minhas Nenhum mais roupa Eu estava na esperança Que tu não entrasse hoje Para depois já pôr amanhã Um episódio E mostrar-te Como eu apanhava Todas as Beehives Cala-te Mas não cheguei a tempo Ah ah não Então o que é que se passou João Aranhas E fazes Respeto assim E vai tirar o computador Para o chão Ok pessoal E porque há momentos Que têm de ser gravados Olha para eles Sério Há pessoal que já tem tipo 30 diamantes Eu encontrei estes É uma miséria Com esta Que ainda tenho de inventar Uma forma De ter espaço De inventar para eles Que isto está a correr muito bem Mas não há espaço Acho que ainda tem aqui Cobblestone Embora cobblestone Vamos lá apanhar aqui Uns diamantes Ao menos é uma vein grande Ui que mel Gosto Ui isto já está a render bastante Estou a gostar muito Ok pronto Correu muito bem E pronto Eu queria que vocês Presenciassem isto Não sei porque é que Toda gente faz isto Acho que deve dar sorte De alguma forma Eu tenho andado a minar muito Estou a decidir Com que modo dizer Que vou começar E daqui a nada Já a volta E começamos a fazer alguma coisa Mas para já Só estou a minar E a decidir O que é que vou fazer Acho que não vale a pena Queimar-vos muito tempo Com isto Mas não se preocupem Que estou a trabalhar Para vocês Até já Ora bem pessoal Vamos lá fazer aqui Um pequeno ponto de situação Andei a minar Andei a minar bastante Dá para ver aqui aliás Tenho bastantes recursos já Não é imenso Mas já tenho alguns diamantes Vocês viram a apanhar Tenho alguma lápis Tenho alguma redstone Tenho algum iron Algum copper Algum tin Mas já tenho bastantes coisas E isso está a correr bem Depois estabeleci-me aqui Num sítio Aliá-nos por partes Inicialmente Estabeleci-me ali ao fundo Ali uma magical forest Mais ou menos Naquela direção Que eu vos passo a mostrar Aqui Vão ver aqui esta zona Inicialmente Eu estabeleci-me aqui Mais ou menos Alguns aqui no meio O que acontece é que Não gostei É uma zona que tinha De vez em quando Um fogo ao vó Esquisito e ridome Pá e vim até aqui Gostei desta parte Com este lago Aqui no meio Por isso estou a pensar Numa forma de construir Aqui neste lago Aproveitando ali Aquela zona E aproveitando esta ilha E é uma zona Que tem alguma piada Porque Já vos vou mostrar Visto de cima Tenho aqui muito espaço Dá para fazer aqui Algumas construções Eu não sei exatamente Ainda como é que Vou fazer isso Mas Dá para fazer aqui Muita coisa Dá para ter aqui Umas ideias engraçadas E Vai dar trabalho É descer Mas pronto Ou seja Sim já morri Está ali a minha cabeça Eu sei Também já vi Vamos ver Mais ou menos Aqui à minha volta Tem para o safado Depois desta já Não tenho bem Se calhar só Tem imensa zona aqui Tem aqui o pântano Deste lado Que eu não acho tão bonito Mas tem aqui Um lago grande Uma zona plana Tem aqui algumas ideias Meias malucas Mas tem que começar A preparar Terreno Tem que começar A preparar Coisas para construir E É um bocado isso Que eu quero começar A trabalhar Também estive a trabalhar Antes disso Foi em comida Nós temos aqui Um modo Que eu não sei O nome do modo Lamento Mas é um modo Basicamente Que faz com que A comida Basicamente Tenha associada O valor nutricional Ou seja Se eu comer Muitas vezes Uma comida Por exemplo Eu ainda não comi Nenhuma ameixa E então diz Not eaten recently Por isso Esta ameixa Vai mexer A 100% Mas como recentemente Comi bolos de arroz Isto já só vale 70% do habitual Mas tenho comido Muitas torradas E as torradas Já estão a valer Só 54% Do normal Por isso Aqui há A dificuldade Tem muito a ver Com o facto Que não posso Comer sempre A mesma comida Que é uma tendência Que o pessoal Tem normalmente No minecraft Então para isso Fiz aqui Algumas farms E vou querer Automatizá-las Em breve Mas para já Ainda não cheguei lá Eu não sei muito bem Para onde é que É que é de começar Porque queria começar De uma forma diferente E assim sendo Acho que o meu primeiro Objetivo vai ser Pelo menos Transformar esta ilha Em alguma coisa Mais habitável E para isso Tenho que fazer ali Uma terraplanagem Por isso Vamos preparar aqui Alguma coisa Para fazer terraplanagem Que não obtece Fazer isso à mão Como vocês podem imaginar Por isso Vamos preparar Alguma coisa Para fazer terraplanagem E vamos começar A preparar aqui O terreno desta ilha Depois a seguir Esta ilha Tenho mais ideias Para construção Mas elas vão devir Conforme eu for Começando a ganhar Recurso Isso tudo Por isso pessoal Eu vou descer isto Em vez de me atirar Aqui abaixo Preparar os materiais Para começar A fazer ali A terraplanagem E já volto Até já Ora bem A primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser Aliás já fiz Ou mentir Logo do inicio Project table Project table É muito fácil de fazer Precisa de pedra Precisa de um chest Precisa de uma crafting table normal Algumas planks E basicamente É uma crafting table Que retém inventário Ou seja Eu posso andar A pôr aqui material Para construir o que me apetecer E fica aqui ele todo Segunda coisa Que eu vou querer fazer E isto é só porque É prático Segunda coisa Que eu quero fazer É uma grindstone Ok E uma grindstone Que se eu escrever bem Aparece Se eu não escrever bem Não aparece Como é óbvio No grindstone Basicamente O que faz É moer Os metais Em pó Isto dá-me de joito Porque eu para já Ainda não tenho Nem energia Nem E por consequência Não posso usar Pulverizers Nem maceratas Nem a que se pareça Por isso vamos começar Por um processo Completamente manual Isto simplesmente Isto só precisa Já me dobrar os olhos Já é um upgrade porreiro E para isto Vou precisar De cinco pedras Três quartos Sendo que Três quartos Uma boa de guia Está feito Então Tenho já ali A boa de guia Vamos pegar aqui Em Três quartos E vamos fazer assim Em princípio Se tudo correr bem Se eu puser aqui Três quartos A boa de guia E a stone Em princípio Se eu vier aqui E fizer Shift click No ponto de internação Ele preenche-me aqui A recipe E já tenho aqui Uma quartos Grindstone Pronto A segunda coisa Que eu preciso É uma crank Porque a crank No fundo É uma espécie de Vamos chamar de alavanca Não é uma alavanca É uma manivela Não é crack É crank Está aqui E uma wooden crank É feita com sticks Vamos precisar Alguns sticks Estão a chegar E só tenho de os pôr assim E dá uma wooden crank Pronto Para que é que isto serve? Agora bem Tenho aqui a minha Quartos grindstone Posso posar aqui Os meus minérios Mas por exemplo Supor que eu queria Tratar do meu ouro E de Por exemplo Do meu Copper Por exemplo Vamos mandar para aqui O ouro E o copper Posso aplicar aqui A minha wooden crank Shift click Fica ali E agora conforme Eu clico aqui Tenho de clicar Muitas vezes Isto é Um desespero Mas conforme Eu clico aqui Ele vai-me convertendo Passa-me o ouro Para aqui Neste caso E agora vai-me passar Para o próximo patamar E vai estar em pó E em vez de ter um ouro Você ter um gold dust Ah que cheiro Pensei que ia dar dois Já não partem dois Olha isto é que não está Correndo muito bem Imagino Isto não funciona com O gold Ah ok Deu-me três Ok Há uma probabilidade De dar De dar Penso eu Vamos ver também Estão ali trinta e seis Vamos experimentar mais uma vez Pensava que isto estava sempre Se calhar mudaram alguma coisa Para balancear Pronto Também se entende Mas já é melhor Ah Deu dois Outro deu três Parece-me variar um bocadinho Agora este se calhar vai dar Ou seja Até é melhor do que eu pensava Pode dar dois Ou três Ainda não Este só deu um Ou seja Pode dar um ou dois Na pior As hipóteses Dá um De vez em quando Vai dar dois Já não é pior Não é pior Melhor sempre alguma coisa E é basicamente Isto que eu agora vou fazer Vou andar aqui A carregar feito logo Com isto Até ter tudo Em dusts Para poder começar A fazer smelt Porque depois vamos fazer Algumas máquinas Para começar A terraplanar isto Por isso pessoal Eu não vos vou Obrigar a ver-me A carregar aqui Nesta crank Até já Ok pessoal Penso que já tenho Tudo o que preciso Para continuar aqui A preparar as coisas Ou seja Vamos lá ver Andei aqui a fazer smelt Algum gold Também Também fiz smelt Algum iron Fiz aqui Um copper gear E andei aqui Para apanhar Alguns materiais Isto apanha-se das flores Isto é vidro Isto é redstone Há todo aqui Um conjunto de coisas Que eu apanhei Então há duas coisas Que eu quero fazer A primeira delas É um filler Um filler Tem aqui uma receita Um tanto ou quanto Complicada Por acaso Não sei se vou ter material Que cheio Para o filler Pá Sou na abo Pachou Pachou Sou muito Tenho-vos a dizer Mesmo Espera aí Isto se calhar Vai em fast forward Só para vocês verem O desespero Que é Carregar nisto Ok Enquanto o iron Está a fazer esse smelt Vamos começar Em vez de ser Pelo filler Para outra coisa Que é o clockwork engine E para isso Eu estou mesmo convencido Que tenho tudo Clockwork engine É um engine A cordas Ou seja Temos de dar corda ao engine E ele depois trabalha E como nesta altura Nós ainda não temos Nenhuma fonte de energia É a melhor opção Isto é muito fácil De trabalhar com ele Temos de fazer um piston E o piston E o piston é Planks Cobblestone Iron E redstone Ou seja Vou vir aqui E carregar nisto Fizer shift click Aqui Ele preenche logo aqui Tenho aqui um piston Ok Depois Penso Que me falta fazer um clock Fazer o clock É muito simples Preciso redstone e gold À volta Shift click Tenho aqui o clock Ok Já tenho a minha Copper gear O resto já tenho Tenho planks E tenho vidro Por isso faço shift click E tenho aqui Um clock work engine Ok Fase 1 Já está A segunda parte Que eu vou precisar Está aqui E eu espero Que chegue O iron E o gold Que eu já tenho ali Porque se não chegar Vai ser uma seca desgraçada Ainda há mais uma coisa Que vamos precisar Depois para o filler Mas Aqui está E penso Que com isto Vamos lá Então é assim Vamos lá Filler Filler Para o filler O que é que vamos precisar Vamos precisar De duas gold gears Gold gear é feita Com base numa iron gear Que por sua vez É feita com base Numa stone gear Que por sua vez É feita com base Numa gold gear Ou seja É muito fácil Vamos fazer duas gold gears Ou seja Assim, assim, assim Então tiramos duas Uma, duas Ok Agora vamos tirar daqui Os sticks Isto também é uma forma De eu vos mostrar Também a velocidade Com que se consegue Trabalhar Nesta project Table Ok Tirei agora As stone gears Depois tenho aqui Iron Aqui tenho duas iron gears Maravilha E agora vamos fazer A mesma coisa Para ter as gold gears Aí está Pronto Tenho duas gold gears Gold gears já tem O da Deline Yellow Vamos fazer o chest O chest e a crafting table Ou seja Um chest E uma crafting table Pronto Pronto E Temos precisado De uma landmark Que se faz com base Numa redstone torch É muito simples Ou seja Temos que fazer Já cinco destas Porque elas vão Dar muitos oito Ou seja Temos que precisar De cinco redstone torch Ok E o landmark Faz Desta forma Ok Eu não sei se não vou precisar Ainda de uma redstone torch Fecha a parte Mas dá sempre jeito E penso que preciso Penso que vou levá-la comigo E vamos já pôr aqui A landmark aqui em cima Limpo aquilo Por isso Eu penso que já tem aqui tudo Ou seja Se eu vier aqui Shift click Eu já me preencho E tenho aqui um filler Fazendo um teste Em pequena escala Depois vou fazer isto Em grande Não é Basicamente o que eu tenho Que fazer é o seguinte Eu coloco aqui Este filler E vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Um landmark Aqui ao lado dele E Ok Está a ficar de noite Será que alguém vai ser Fishing vai pôr isto de dia Não tenho certeza Ah Já vão pôr dia Já está de dia E depois pôr o panel Landmark Meto-lhe redstone ao lado E ele emite-me logo estes Estão a ver estas riscas Pronto Isso é para eu poder enquadrar Ou seja Se eu chegar aqui Puser um landmark aqui E Der um clique Ele fecha para aqui Se eu vier aqui Puser aqui Ele fecha-me para aqui E eu arrisco de dizer que Isto será suficiente Para Arrisco eu Não sei Vamos ver Vamos descobrir em breve Agora vamos pôr aqui O Clockwork Engine Que quando eu pôr o Iron Encaixa logo ali E agora tem a dizer O que é que eu quero fazer Eu vou dizer que quero Não sei Agora vamos ter de experimentar Vamos ter de fazer um Clear Vamos experimentar fazer um Clear Porque eu não tenho a certeza Mas acho que o Clear vai funcionar Eu vou meter aqui Daqui dentro Então Pronto Agora a coisa aqui ainda não está bem Ok pessoal Está explicado Estava a fazer uma coisa mal Primeiro Tinha de definir a Border Com os Landmarks E depois É que pousava no chão A máquina Ou seja Explicando muito rapidamente O que é que eu fiz Para corrijar um bocadinho Aquela dificuldade Coloquei Aqui Dá-lhe o Redstone Escolhi aqui uma distância Que vou escolhê-la agora outra vez Pode ser por aqui E posso pousar aqui este E fechar por aqui Ok Ou seja Que aquela largura seja aquela E até vai funcionar melhor Gosto Agora vou fazer a mesma coisa Para este lado Ou seja Vou percorrer até aqui Até chegar ao fim da ilha E vou pôr aqui o Landmark Aqui portanto Começo a faltar Se vai dar por um Não é grave Ok E agora em altura Vamos fazer isto em altura também Ou seja Vamos chegar aqui Pronto Talvez mais um bocadinho Do que isto Para ter a certeza de que E pôs aqui de lado O quase E dou-lhe um clique Ok Já marquei agora a área Por isso Agora se eu pousar isto aqui Ele Salta tudo Atenção Quando se pousa O filler Depois desta história toda Os Landmarks Vão a todos Isto leva Redstone E lápis E honestamente Acho que é um recurso Que Não sendo caríssimo Também não é barato Eu gosto de os ir apanhar a todos Vou 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 Pôr o meu Clockwork Engine Ali E vamos ver se conseguimos Pôr isto a trabalhar Porque eu cada vez percebo menos Para vos ser completamente honesto Por isso Vamos chegar aqui E pôr um Clockwork Engine Aqui ao lado Vamos dizer que não quero encher Quero fazer flatten Isto por exemplo Vamos mandar aqui para dentro isto Vamos dar energia aqui E vamos ver o que acontece Antigamente isto funcionava Tenho de esperar até que isto fique em vermelho Agora eu não sei Se isto neste momento está a funcionar ou não Mas devemos descobrir Se viemos aqui acima espreitar Porque Alguma coisa deveria estar a acontecer Menos Assim o espero Agora pode ser muito demorado E antigamente não era tanto demorado Não tenho mesmo a mínima noção Vou esperar um bocadinho para ver o que acontece E já aqui volto o som Até já Ok pessoal Tivemos aqui algumas coisas AFK Para senão não íamos a parte nenhuma Está a funcionar Já não me perguntei muito bem O ritmo Porque é um ritmo estupidamente lento Isto depois temos de ver Isto também é uma área pequenina O que eu estou a fazer Estão a ver como é que isto funciona Salvo erro Acho que ele junta tudo O que apanhar ali embaixo Não tem a ser absoluta Não tem a ser absoluta Também vemos já Não, não junta nada Mas basicamente o que eu tive a fazer Foi um sterling engine E o sterling engine é isto Basicamente leva stone Glass Stone gears e um piston Está no limite dele Atenção Está completamente no limite dele Mas é sempre mais agradável Do que estar aqui a fazer isto à mão Acho que todos vão concordar Antigamente o filler deixava os blocos De todos no chão Ele agora destrói as coisas É um pouco lento Mas ora Está aqui Está feito Se eu ver aqui alguma coisa que me interesse Posso ir apanhar Se não virar que não me interesse Não apanho Está feito Ui Caramba que susto Mas é giro isto a funcionar Tenho de admitir Parece um bombardeamento Está fixe Enfim Bem Vou deixar isto escavar esta zona Esta zona vai ficar terraplanada E depois vamos poder começar A construir mais coisas deste lado Porque eu ainda quero usar esta ilha Como Um base inicial E quero expandi-la um bocadinho mais Por isso Bem Até já Isto ainda vai demorar um bocado Querem ver o resultado? Ora digam lá o que é que acham disto Sim Já plantei aqui umas árvores Há ali um porquinho à solta Está a começar a ganhar forma Está a começar a ganhar forma Isto é o início só Para já tenho que construir aqui coisas Quero começar a fazer aqui umas farms Quero Resolver aqui o problema da comida Que ainda ando aqui um bocadinho a improvisar Volta e meia Fico assim Ainda um bocado esfomeado Mas Já tenho aqui bastante coisa Pus ali umas vaquinhas Também Enfim Estou a começar a dar forma À minha ilha Onde estou a começar Espero que gostem desta série Que isto vai ser uma cena divertida Tenho muita malta a jogar O servidor costuma estar com bastante pessoal Até como podem ver neste momento Está aqui agora Está aqui o Death Angel A Luke Jag A Ladybug O Tag E o Dini Comigo E mais gente Vai aparecendo Eu tenho já alguns projetos Para começar a trabalhar E o próximo episódio Vai ser já A trabalhar Numa primeira Não sei Alguma forma A começar a processar minérios Ter energia Não sei ainda muito bem O que é que vou fazer Mas em breve Terei isto resolvido E vamos começar já A fazer alguns projetos Giscombros Eu vou deixar os canais Do pessoal do server Linkados Nas observações do vídeo Recomendo que Passem pelos canais deles Digam que passaram por cá Que eu os mandei lá É pessoal que Tenho vídeos bons Divertidos E é pessoal divertido Porreiro Malta fixe Vale a pena mesmo Entretanto Olhem Voltarei em breve Com mais um episódio Finalmente algumas construções malucas Para já A única coisa que fiz Foi desbastar terreno E isso para já É um pecado Pronto Não é Não é Não é o meu objetivo Só desbastar terreno Espero que gostem esta série Um grande abraço E até à próxima E até à próxima Tchau